O megalítico da Grota do Medo, que fica no Posto Santo, começou por encontrar estes achados há dois anos atrás, dedicou-se a tentar interpretá-los, ele que é professor da Universidade dos Açores, especialista em Ciências do Ambiente. Falo do professor Félix Rodrigues. Olá, muito obrigada pela sua presença. Como é que chegou à descoberta destes achados que aqui estão nesta zona? Bom, curiosamente isto está associado a uma pergunta científica prévia, e a pergunta científica prévia prendia-se com tentar perceber se uma pedra que tinha uma inscrição, a qual eu não percebia o que aqui era, se seria uma pedra da Ilha Terceira ou não era. E nessa procura, que me parecia óbvio que a pedra era da Terceira, só partindo daí, encontrar algo que lhe fosse semelhante. E não conseguia encontrar, nos locais típicos de extração de pedra, uma pedra que fosse semelhante àquela. Até que consegui perceber que havia um afloramento, e esse afloramento poderia ter alguma coisa a ver com o assunto. A partir daí, na procura de uma pedra que fosse semelhante à outra, deparo-me com uma formação geológica fantástica, que achei bonito pela geologia, porque nunca tinha visto. O meu espanto foi a utilização dessas mesmas pedras, e a ficar perplexo com o uso que estava a ver, que elas estavam a sofrer. Que o uso que lhes tinha dado, muito pouco comum. A partir daí, eu digo, bom, eu estou a ver mal, porque isto não pode acontecer naturalmente, e por outro lado, isto é tudo muito estranho. E porquê é que só revelou, ao final de um ano, para o público, o que existia aqui? Vão um ano só a estudar no terreno. Só a tentar perceber o que é que tínhamos aqui, porque isto é muito complexo, e portanto não se encaixava em nada que eu conhecesse. Ou seja, neste momento, eu posso dizer que não sei exatamente o que é que isto é, mas sei exatamente com o que é que se parece. E é essa a questão que me baralhou. É que eu percebi com o que é que isto se parecia, mas era difícil admitir que o que se parece fosse. Ou seja, aquilo que parece, podia não ser. Comecemos por explicar o que é um complexo megalítico. Para quem não está muito por dentro destas questões de arqueologia, o que é que é isto, um complexo megalítico? Convém esclarecer exatamente os termos. Mega significa grande. Lítico corresponde a pedra. Logo, megalítico é algo que usa pedras gigantes. Independentemente do tempo. Porque podemos falar de megalitismo pré-histórico e podemos falar de megalitismo do século XX. Desde que haja trabalho com pedras gigantes ou trabalho com pedras gigantes e movimentação de pedras gigantes. E sendo assim, complexo porquê? Porque não é uma estrutura isolada que aqui aparece, mas um conjunto muito vasto de utilizações, todas elas envolvem pedras gigantes. O que é que o leva a ter a certeza que há quem não é uma humana e que o que é que isto não é acidental, não é acidente da natureza? Se há coisas que podem provocar uma dúvida ou outra, e se estivéssemos a falar de uma construção apenas, ficaria muita dúvida. Mas não estamos a falar de uma construção. Há nove construções devidamente identificadas. E outras são óbvias. Que é que não há pedras gigantes que caem do céu e assentem sobre paredes. E que, por sua vez, formem cunhas em V. Que, por sua vez, levam uma pedra gigante aí em cima que suporta outras duas pedras gigantes. Por outro lado... Do levantamento que fez, que ocupações é que foram possíveis, ou que seriam possíveis, dado o que aqui aparece? Estudam vários períodos na história, não é? Sim. Tentei procurar enquadrar isso e tentar perceber desde aquilo que me parecia ser o mais lógico, que é não vale a pena criar novas formas de ver a história quando não se explora a história. E a mais óbvia seria começar hoje. Vamos de hoje para trás. E tentar perceber o que é que aparece que explica isto. E desde já, a ocupação agrícola. Isto é uma zona com ocupação agrícola. Exploração de árvores, silvícola, essencialmente. Em volta por explorações agrícolas, há um uso agrícola deste espaço. Então vamos tentar perceber se a agricultura explica isto e não explica. Não é capaz de explicar isto. Porquê? Quem disse que é que não explica? Porque ninguém faz trabalhos em volta. Nenhum agricultor é irracional. E tem trabalhos monstruosos para coisas que seriam muito mais fáceis de produzir do que o que a gente conhece e fez. Porque é construir casas, aparentemente casas, que dão tanto trabalho ou mais trabalho do que construir uma casinhota normal. Ora, esta hipótese não explica este tipo de construção. E, portanto, é atípico. E, portanto, teríamos, se fosse agrícola, uma singularidade. Uma coisa única no meio dos agrícolas dos Açores. Mas depois especulou ainda outras áreas. Sim, eu acho que o que vem a seguir, e uma vez que aqui há vestígios de ocupação militar da Segunda Guerra Mundial, perfeitamente identificados até pelos números dos militares que lá estão, inclusivamente o número de militar e a data do ano em que ele aqui esteve, é inequívoco que há aqui uma ocupação militar da Segunda Guerra Mundial. O que não quer dizer que tenha sido construída nessa época o que aqui existe, ou tem sido anterior. É isso? O que acontece é que a explicação da Segunda Guerra Mundial não faz sentido nenhum. que está perfeitamente identificado que tipo de materiais é que utilizaram. E foi um botão normalíssimo, com cimentos, respeitável. Ora, pegamos então um bocadinho as lendas acerca do local. E quando se pega nas lendas acerca do local, e uma vez que isto parece um bocadinho romantizado, tentei procurar nas envolventes se há um uso romântico deste espaço. E há efetivamente vestígios dos românticos. mas também não explica. O romantismo não faz disso. Se fizesse disso, é fantástico, porque é extremamente singular, e temos um pedaço único da história mundial romântica. Então, para que é que aponta mais a sua pesquisa? Para que é que a hidratação aponta mais a sua conclusão? Este era o meu receio. É porque é que, de facto, para que é que isto aponta? Isto aponta para uma coisa que mesmo, para mim próprio, é um bocadinho estranha, é que não aponta para um período histórico do que o Passão dos Açores. Aponta para um período anterior. Anterior. Porquê que aponta? Porque a única coisa que eu posso dizer é com o que é que isto se assemelha. E isto assemelha-se, em todos os aspectos, sem falhar nenhum, com um período pré-histórico quase neolítico, que não faz sentido nenhum. Mas já agora, não quero dizer que isto é neolítico, porque há que distinguir o que é que é a semelhança daquilo que é exatamente a coisa. Mas comparou com outras zonas do mundo? E, portanto, comparei com vários locais do mundo e há semelhanças nítidas com aquilo que são as construções irlandesas, com aquilo que são as construções do norte da Europa, com aquilo que são as construções... Que estão datadas. Que estão datadas. ...de este período perfeitamente datadas. E o que é? Que estão datadas em que? E assim, tudo de neolítico. Neolítico. Ora, o neolítico, vamos esclarecer um bocadinho, o megalitismo especialmente, o megalitismo pode ser muito tardio. E não quer dizer que seja exatamente pré-histórico. Porque com a romanização houve, de facto, uma evolução. Mas nesse período mesmo ainda havia megalitismo. Ora, isto pode ser algo construído baseado nisto. Inspirado. Inspirado. Mas a questão que também se coloca de imediato é que se é inspirado isto, é quando é que foi construído. Eu queria que falasse agora nos registros, nas marcas que aqui se encontram, que levam, de facto, a ter esse tipo de suspeitas que poderá eventualmente ser uma construção legalítica. Para já, essa movimentação de pedras gigantes e o tipo de estruturas que formaram. Bom, isto é um elemento, mas não é, de facto, o elemento que aponta de forma inequívoca para aí. O que aponta de forma inequívoca para aí, de acordo com arqueólogos e alguns estrangeiros que aqui estiveram, são, de facto, as inscrições que existem nas pedras e envolvem-te todas as estruturas. Todas as estruturas têm as chamadas marcas de bolinhas, falsetas. São detalhadas na pedra? São marcas circulares que envolvem a pedra. Ora, podia haver uma explicação natural para isto, que era gás que se libertava. A questão é que estas rochas são muito densas e sem gás, porque se tivesse em gás o vulcanismo aqui tinha sido exclusivo, isto não é um vulcanismo exclusivo. E, portanto, é a hipótese de explicar isto, até porque elas fazem figuras geométricas. Depois, são as inscrições. As inscrições que são comelhentas, que se encontram nessas pedras sem sentido, muito mal feitas, que não são letras, parecem símbolos, e que isto também tem deixado propelentes os aviólogos. Os cursos de água, por exemplo. A forma como se aproveita a água, que é estranhíssima, depois talhada na rocha, muito toscamente talhado, tudo isto são indícios de uma técnica muito ancestral que não é compatível nem sequer com a Idade Média. O que é que é necessário para datar isto e para estudar? O que é necessário para datar isto é, primeiro, tentar encontrar qualquer coisa que seja datável de forma fidedigna. O normal é com carbono 14. O que implica que havia necessidade de fazer aqui escavações para tentar encontrar ou pedacinhos de cerâmica antigos ou ossos. É bem provável... Mas para isso é preciso de uma autorização. Evidente. Institucional. Institucional. Mas a Direção Regional de Cultura ainda não demonstrou interesse até à data. A Direção Regional de Cultura, na primeira fase em que foi comunicado este local com o Machado, pronunciou-se no sentido de isto ter uma explicação agrícola. Eu digo-lhe, é muito mais difícil provar que isto é uma utilização agrícola do que provar que é megalítico. E vejam só que são duas coisas extremamente antagónicas. Para terminar, haveria arqueólogos a acreditar nesta tese do megalítico e interessados em estudar isto? Sim, há arqueólogos interessados a estudar. Quem são? Curiosamente, portugueses são dois. Estrangeiros, muitos. Desde ingleses... Já cá estiveram, pode... Cá, o professor Romeu...